Açúcar, tem teu beijinho, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Oh, doce, é teu sorriso, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Quanto mais te beijo, mais eu te desejo, quero meu amor te dar Oh, açúcar, tem teu beijinho, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Oh, doce, é teu sorriso, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Cada beijo dado traz uma promessa, de um dia ser feliz, o calor que eu sinto no meu corpo Tem a febre do amor, oh, açúcar, tem teu beijinho, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Oh, doce, é teu sorriso, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Oh, açúcar, tem teu beijinho, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Oh, doce, é teu sorriso, oh, doce, é teu sorriso, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Cada beijo dado traz uma promessa, de um dia ser feliz, o calor que eu sinto no meu corpo Tem a febre do amor, oh, açúcar, tem teu beijinho, porque tem sabor de mel, quero teu carinho, teu Cada beijo dado traz uma promessa, de um dia ser feliz, o calor que eu sinto no meu corpo Tem a febre do amor, oh, açúcar, tem teu beijinho Tem a febre do amor, oh, açúcar, tem teu beijinho, porque tem sabor de mel, quero teu